A chance de construir o seu imóvel ou investimento comercial está ao seu alcance. O loteamento Jardim Noroeste possui uma localização privilegiada e de grande valorização. Há cinco minutos do Shopping Catuaí, conta com a infraestrutura completa, rede de energia, de saneamento básico e asfalto, ideal para quem quer bem-estar, qualidade de vida, conforto e segurança, liberados para construir. Lotes residenciais e comerciais de 400 metros quadrados, liberados para construção e financiados sem burocracia, direto com a incorporadora em até 180 vezes. Finalmente um lugar para chamar de seu com uma vista incrível em Maringá. Ligue agora e reserve 44 41416441 fixo, 44 9847 7571 TIM, 44 9180 8084 VIVO, 44 8833 2823 Claro. Jardim Noroeste, o ponto alto dos seus sonhos começa aqui, www.jardinnoroeste.com.br. Jardim Noroeste